Voltei galera aqui na parte 2, se não o vídeo fica muito longo e demora mais para enviar para o YouTube. Então hoje eu vou enviar assim mesmo. Porque se não, tudo é rápido. Eu sei, eu sei, eu sei. Pai sabe, eu nunca entendi essa palavra. Eu carrego. Essa arma até que eu sou bunda da capa. Teve um dia que eu conheci de um cara que estava com uma plaza arma lá na minha casa. Eu quero saber que eu não sou. Eu não consegui ganhar. Podem acreditar em mim. Cadê o rapaz? Você vai fazer isso aqui. Boa. Talvez. Finalizar com a caminha. Eu carrego. Então acabou. Não deu muito. Calma mas não deu muito. Deixa eu ter metido. Me. Mas não tem muito candido. Está aqui na zona. Então vamos Bora, bora, Bill Bora, filho do Bill Bora, mãe do Bill O 6 agora Poxa, esse Bill já não chegou ou é novo? É novo, tá, galera? Temporada 15, né? Porque eu tô falando bora, Bill Esse bebê existiu faz tempo A gente faz uns mesinhos aí Eita, primo Eita Tem de fazer nada Free Fire, relaxa, mas canete, bugueiros Já vai levar Já vai levar Já vai levar Opa Vou puxar, vou puxar Socorro Tudo aí Finge que vai ou não vai Finge que vai ou não vai Seu cortinha Não vai levar 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 Isso aqui Vamos pra lá Só que não Vamos pra lá Vamos lá E aí Deixa eu ver E aí E aí Agora eu só vi bem até E aí Só vai Só vai O negócio ativado Ai rapazi E aí 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 Esse aqui tem um pequeno boot ali Deixa eu jogar um negócio ali E aí E aí Ele morreu E aí E aí A chamada 10 E aí O que é essa história? Esse cara vai ter com força Opa Acho que é um negócio ali ó Acertei Acertei E aí E aí Nossa, agora morreu, agora morreu, adeus cara, adeus essa, se tivesse um granadinho ali, ó, o granadinho, 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 eu já amei a tempo porque eu estou te vendo aqui, devagar, está vendo? Eu sei que eu jogo o Free Fire, estou na calma, menos no Free Fire é é é é é é é sabe sabe é eu tava de uma 3 agora eu tô quase de calma eu tô muito confiante eu vou roxar pra esses caras confiante vai ficar 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 uau o capa? cadê? 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 padê? cadê? não sei paraca pô tá zero batei chover seis vocês vou gravar mais ruim o último